Mas agora a gente vai direto pra falar com a Bruna, porque ela tá ao vivo aí pra falar sobre as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio em 2024, que já começou, né, vai até o dia 7 de junho. Bom dia, Bruna! Quais as informações você tem pra mim? Bom dia, Stefânia! Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, Stefânia, já começou as inscrições. Então, quem ainda não fez, corra, vá fazer sua inscrição, participar aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Queria deixar claro também que pra quem precisava da isenção da taxa de inscrição, o prazo já acabou, já foi liberado, inclusive, o resultado também não tem mais como recorrer a essa decisão. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é a nossa entrevistada, diretora de mediação tecnológica da Seduc, Caroline Mendes. Bom dia, Caroline. Conta pra gente como é que tá o processo de inscrição. Então, explica pros alunos que estão em casa, que ainda não sabem como fazer, vão fazer aí pelo primeiro ano, como é que funciona. Bom dia, Bruna! Bom dia, Stefânia, a todos que nos acompanham nesse momento. Começou ontem o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele que é a principal porta de entrada pro ensino superior no Brasil. As principais universidades públicas aderem ao Enem e às privadas também. Então, o estudante que quer participar do Enem precisa acessar a página do participante, fazer a sua inscrição por lá. É uma página intuitiva, conta com inteligência artificial também, um robozinho lá te perguntando algumas coisas e você responde. Tem um questionário socioeconômico também. E é importante frisar que mesmo aquele estudante que solicitou a isenção, que teve a isenção deferida, ele precisa se inscrever. Porque essa inscrição é para todos os estudantes, até mesmo aqueles que tiveram isenção. Então, não pode perder o prazo. Esse prazo final vai até o dia 7 de junho. Então, é importante ficar atento, Bruna. E um detalhe, quanto antes o estudante acessar a página do participante, melhor. Porque às vezes esquece uma senha, esquece uma informação. E tendo tempo ainda hábil antes de encerrar o prazo, você pode alterar a senha, enfim. E pensando nisso, é que toda a Secretaria de Educação, o nosso secretário Washington Bandeira, incutiu todo mundo a se engajar, a receber da melhor maneira nossos estudantes nas escolas. Então, o time está todo empenhado, focado, e nesse período de inscrição, receber os nossos estudantes, disponibilizar para eles tudo que for possível, desde orientação a computador e a todo o espaço da escola, para orientar e incentivar que eles se inscrevam e que dê tudo certo. Caroline, e a taxa de inscrição é de R$ 85,00, não é? E apesar do prazo para se inscrever, se é até o dia 7 de junho, o prazo para pagar é estendido, não é isso? É, o prazo de se inscrever, ele vai até o dia 7 de junho, mas aí o estudante ainda tem mais alguns dias para pagar o boleto, aquele que não conseguiu a isenção. E é uma taxa de R$ 85,00, a mesma que vem sendo praticada pelo INEP desde o ano passado. Vale a pena ressaltar que mesmo aqueles estudantes que não estão na terceira série do ensino médio, mas estão na primeira ou na segunda série, Bruno, e queiram fazer o estudante, ou queiram fazer o Enem como treineiro, vale a pena. Até porque o Enem é uma prova complexa, é complexa, e se o estudante faz essa prova na primeira série, na segunda, enfrenta esse momento, treinando, testando, com certeza quando ele chegar na terceira série, ele vai enfrentar a prova com mais calmaria. O governo do estado do Piauí, através do nosso governador Rafael Fonteles, traz uma gama, uma gama de oportunidades para os nossos estudantes para treinar. E aí a gente tem na Secretaria de Educação o Pré-Enem Seduc, que se engaja durante o ano inteiro, levando para os nossos estudantes revisões, preparação para o Enem, quiz, esquenta Enem, a gente visita aí os municípios do Piauí inteiro, levando revisão. Os nossos professores do chão de escola se engajam também, com foco total nessa preparação. E nós vivemos um momento diferenciado, cheio de oportunidades, desde o governo federal, com o pé de meia, que incentiva também os estudantes a se inscreverem no Enem, como também o governo do estado do Piauí tem um prêmio, não sei se vocês sabem, é o destaque Enem, que aqueles estudantes que se destacaram com as maiores notas no Enem, óbvio, aprovados e já inseridos no ensino superior, eles ganham um salário mínimo de premiação. Então, os 50 melhores ganham esse prêmio e, assim, é um momento muito oportuno. Você que está na rede pública, é um estudante cedo que aproveita essa oportunidade, essa gama de benefícios que o governo do estado te traz e aproveita e siga aí seu sonho, a gente está aqui para lhe apoiar da melhor maneira. Muito obrigada, viu, Carolina, pelas informações. É isso, Stefânia, são muitas oportunidades aí para os nossos estudantes. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno, pelas informações. E lembrando que você vai poder acompanhar, que a gente vai estar sempre trazendo informações sobre o Enem e também pelo portal 10mais.com. Beijo, Bruno, para você.